Salve galera, aqui quem fala é o Boniel e hoje eu trago mais um vídeo para o canal Dessa vez é sobre rumores do GTA 6 Todo mundo está careca de saber que os fãs de GTA estão loucos para o lançamento do GTA 6 Então a Rockstar não pode soltar um peido, que se ela soltar um peido os fãs já associam esse peido ao lançamento do GTA 6 E recentemente a Rockstar reformulou e atualizou o seu site e colocou uma imagem muito, muito, muito misteriosa A gente vai analisar essa imagem aqui agora para ver qual é que é dessa imagem realmente Mas antes da gente partir para a análise da imagem, eu quero deixar para vocês um recadinho bem rápido Se você está gostando do canal Boniel Games, se inscreve no canal, deixa aquele joinha para fortalecer E ative o sininho para vocês serem notificados toda vez que o Boniel Games entrar em live ou postar algum vídeo, beleza? Bora lá então para a análise da imagem Eu vou puxar ela para a tela aqui Está aqui a imagem da Rockstar Games Olhando assim superficialmente, a gente está vendo o que? Um robô abraçando o símbolo da Rockstar Games Uma taxa de champanhe, uma garrafa, um balde com gelo, pétalas de rosa, um fundo azul meio escuro e tal E esse robô usando maiô E é isso que a gente consegue ver assim de cara na imagem Então o que a gente pode pensar galera? Pode ser... essa imagem pode sugerir um GTA 6? Talvez... talvez... pode sugerir um GTA 6, pode sugerir uma atualização para o GTA 5 O estilo da arte parece mais com as artes do GTA realmente Não parece com o Red Dead Redemption nem com o Bully Lembra mais artes do GTA Há quem diga que é um GTA 6 Cyberpunk Ou uma atualização Cyberpunk do GTA 5 Só porque tem um robô, o cara já associa a um outro grande game que está sendo muito esperado esse ano Que é o Cyberpunk 2077 Há quem diga que... Há quem diga que essa arte sugere uma parceria entre a Rockstar e a Aerosmith Hum... quem sabe né? Trilha sonora de um próximo game Há quem diga também que a Rockstar achou a cura para o coronavírus E colocou esse eslogan misterioso para anunciar a cura Há quem diga que isso é uma arte vintage e uma visão futurista dos anos 80 E que sugere apenas um jogo retrô Há quem diga que é impossível a Rockstar lançar um GTA 6 Já que o GTA 5 é um dos jogos mais vendidos atualmente E vai muito, muito, muito bem E há quem acontece isso dizendo Quem disse que se o GTA 6 sair as vendas do GTA 5 vai cair O que vocês acham disso galera? Mas bom galera, eu tenho algumas hipóteses sobre essa imagem aqui Vamos lá A primeira hipótese galera é que a gente está vendo aqui um robô abraçando o R da Rockstar Isso sugere um romance, uma relação, uma paquera Um... digamos que um flerte né? Um flerte Alguém, alguma produtora, Microsoft, Sony, Nintendo Até o próprio Stadia Flertando, namorando, paquerando Chavecando a Rockstar Para que o próximo GTA seja exclusivo Se tratando de um robô com um maior azul Pode ser que seja a Sony A Sony namorando a Rockstar Para que o próximo GTA seja exclusivo Mesmo que temporário Para o Playstation 5 É uma das hipóteses Outra hipótese galera A gente vê aqui Champanhe, taça de champanhe, pétalas e rosa O que sugere uma comemoração Em cima dessa comemoração Se a gente dá uma ampliada na imagem A gente consegue ver aqui Perto da bandinha do robô Perto da bandinha do robô A garrafa de champanhe Tem algumas escrituras Vejam aqui Rockstar 1998 Games Galera, Rockstar Games De Nova York Foi fundada em 1998 Em dezembro de 1998 Eu fiz algumas pesquisas Descobri isso E assim Pode ser uma comemoração Um pouco atrasada De 21 anos Da Rockstar New York Que foi feita agora Recentemente Em dezembro de 2019 Então Fica aí Mais uma hipótese E galera A última hipótese Para descartar Qualquer relação com GTA 6 Galera É que No site da Rockstar Propriamente dito Eu entrei aqui Não achei essa imagem Então essa imagem Pode ser um verdadeiro fake Que não é uma mudança No logo da Rockstar Mas dentro do site Oficial da Rockstar Games Tem várias e várias imagens A gente consegue ver aqui Papéis de paredes Com o logo da Rockstar Aqui é uma brincadeira Que a Rockstar faz E que deixa realmente Desperta realmente Bastante curiosidade A gente olhar aqui Esse luz e sombra Aqui ó Bem curioso Bem legal E esse Monolith Rockstar São Bastantes Bastantes Papéis e paredes Brincando Com o logo Da Rockstar Game A queda Vejam só que legal Para me ampliar Eu tenho que baixar Então não vou ampliar Um por um Vou deixar na descrição Do vídeo O link Do site oficial Da Rockstar Vocês podem ir lá E conferir Com seus próprios Cliques Se isso tudo Confere ou não Mas a imagem Em questão Essa imagem Eu não achei No site oficial Da Rockstar Então galera É isso aí Polêmicas A parte GTA 6 É muito aguardada Inclusive Por esse aqui Que está falando Pelo Boniel Games Tenho muita vontade De jogar um GTA Não vou comprar o 5 Vou esperar o 6 E aí O que vocês acham galera Rumores do GTA 6 Você acha que está para lançar Você acha que a Rockstar Não vai dar um tiro no pé E lançar agora Por causa do sucesso Do GTA 5 Vocês acham que A Rockstar vai lançar Mesmo assim Porque já faz um bom tempo Que foi lançado O último GTA Os fãs aguardam muito E quando o GTA 5 Foi lançado O GTA 4 Ainda fazia sucesso Então isso não impede A Rockstar De lançar um novo GTA O que vocês acham galera Deixa aí nos comentários Para a gente debater Essa questão Do lançamento Do GTA 6 Galera Espero que tenham gostado Do vídeo Gostou Deixa aquele like Compartilha Se inscreva no canal Vem fazer parte Da irmandade Até o próximo vídeo Até a próxima live Até o próximo gameplay Fui